Comunicação é, dois pontos, corpo, voz e ambiente. Por que o ambiente? Corpo e voz até poderia ser a mesma coisa, mas aqui eu quero dizer mais como sons mesmo que a gente produz. Bom, então comunicação é corpo, voz e ambiente. Por que o ambiente? Porque as relações espaciais entre as pessoas e tudo isso também conta na comunicação. Aqui no Brasil a gente chega, abraça, toca facilmente. Na França não é assim e na Suíça também não, até menos. Na Bélgica também não, no Canadá também não. Então eu quero que vocês tomem cuidado com isso, porque fica um pouco esquisito você chegar tocando em todo mundo, em algum desses países. Isso faz parte da comunicação. Se você chega e começa a tocar nas pessoas, as pessoas vão dar um passo atrás, vão querer tentar marcar uma diferença, uma distância com você. Outro aspecto, e aí tem a ver com a própria comunicação e cultura, né, que a gente tá falando. Epa, mudou tudo aqui. Comunicação e cultura que a gente tá falando, em francês, você tem que sempre tomar cuidado com a questão de usar o tu ou usar o vu. E aí, novamente, eu recomendo aqui pra vocês o meu vídeo do meu canal do YouTube, o primeiro vídeo da playlist de aulas básicas, tá bom? Então isso que é uma coisa muito importante. Ah, Elize, se eu errar os verbos, é mais importante você acertar tu e vu do que acertar os verbos. Então se você errar verbo, não é tão grave quanto você errar o tu e vu. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é a diferença entre tu veux, ah, desculpa, je veux, que nem a música da Zaz, e je voudrais. Ou seja, aqui a gente prefere usar com pessoas que a gente não conhece, pra marcar mais a educação, o je voudrais, o je veux, ele é muito direto. Então você não chega e fala numa padaria, je veux, você precisa falar, je voudrais. Então, esses quatro aspectos aqui, eles são essenciais na comunicação. E existem coisas, por exemplo, hoje em dia, nas cidades grandes aqui do Brasil, já é normal você ter que ficar do lado direito da escada rolante, mas há um tempo atrás não era tão normal. E eu lembro que quando eu chegava na França, a minha mãe ficava falando, fica do lado direito, fica do lado direito, porque lá é muito terrível se você errar. Então presta atenção aí nisso aí, porque faz uma baita diferença. Se você me perguntar, Elisa, mas se eu for pra algum país de língua africana, as regras são iguais? Sim, mas com uma maior flexibilidade em relação ao tu e vu, principalmente. Ah, Elisa, se eu for pro Canadá, mesma coisa, as regras são as mesmas, o francês é o mesmo e se fala em todos os campos do mundo. Então vale a pena você entender de uma vez por todas. Se você quer aprender francês, você precisa se abrir aquilo que você ainda não conhece. Então, sim, exatamente, a relação... Ah, eu vou pôr isso aqui como o próximo ponto, que é interessante. As relações interpessoais. Por exemplo, aqui no Brasil, o meu filho tava indo pra creche, e aí as professoras dão um beijinho, tocam nele, e isso não é da mesma forma, não acontece da mesma forma na França. Então, presta atenção, porque isso é realmente uma grande diferença, tá bom? É como na Itália, temos o Vorrei, que é igual, exatamente. Cássia. Na Alemanha, a mesma coisa, com espirro e fungar. Olha que interessante, Beatriz Sanchez, voltou a trabalhar, deu uma sumida, hein, Beatriz. Eu sou do Rio de Janeiro, e quando eu fui pra São Paulo, achei muito estranho lá do direito. Olha que curioso. É só a gente mudar de cidade que a gente já sai da nossa zona de conforto. O que eu quero que você perceba? Quando você viaja, você tem que sair um pouquinho da sua zona de conforto pra descobrir o mundo. Ninguém viaja, sim, sem sair de casa. A gente quer sair de casa, sair dos nossos hábitos, e isso acontece com qualquer pessoa, e quando a gente aprende um idioma, tem algo assim também. Agora, quais são as vantagens? E aqui eu posso ter propriedade pra falar pra vocês, porque eu já morei em três países diferentes. As vantagens são que quando você se coloca numa situação que você não imaginava, você se descobre e ganha mais autoconfiança e autoconhecimento. Então, conhecimento próprio, confiança própria. Isso porque você vai se colocando em situações diferentes, e a gente ganha uma coisa que eu acho muito legal, que é... ai, eu esqueci o nome da palavra... resiliência. Resiliência. A gente consegue se adaptar mais facilmente às situações diversas. Então, eu quero que vocês percebam isso, porque é muito interessante. Quanto mais vocês se abrem a culturas diferentes, mais resiliência a gente tem, mais a gente é capaz de se adaptar e voltar à nossa... não forma habitual, 100%, porque a gente sempre fica levemente contaminados, e a gente sempre se transforma. Então, eu quero... não entendi essa parte do lado direito. Cristina Vacari, é que quando a gente está no transporte público aqui em São Paulo, tem uma regra, que não é regra fixa, mas cada vez mais, porque é uma regra cultural, da gente ficar do lado direito da escada rolante, porque o lado esquerdo é para quem anda rápido. E isso era algo que existia já na França, quando eu era criança, mas aqui no Brasil ninguém fazia. E aos poucos, eu não sei como que isso entrou aqui no Brasil, isso foi entrando, entrando, entrando. E olha, a Bel Beatriz falou uma coisa que é fato. Em Londres, isso é sinistro. Tipo, ninguém fica do lado esquerdo. E olha como é curioso, porque isso parece uma coisa... uma ouvedade para eles, principalmente para os ingleses, mas para vocês, vocês não conseguem nem entender do que eu estou falando. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEC Elisá e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? Allez, valeu!